Oração para nos libertarmos dos maus hábitos. Meu irmão e minha irmã, vamos orar por hábitos que agradem a Deus. Vamos pedir juntos agora em oração para que o Senhor nos liberte de todo o exercício consciente da vontade que tende e que produz hábitos que não glorificam a Deus. Ao contrário, vamos buscar o exercício consciente da virtude, da vontade que produza em nós frutos de vida eterna que movidos pelo Espírito Santo dentro de mim e de você, gerem hábitos constantes, enraizados, reiterados, conscientes e voluntários que glorifiquem ao Senhor. Vamos orar juntos para nos libertarmos de todo o mau hábito agora, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita ainda na palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Senhor, nós concordamos com essa palavra, que nós fomos chamados para liberdade, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas nós não queremos, não podemos, não usaremos. Declaramos aqui, Senhor, que não usaremos a liberdade que o Senhor nos deu para dar ocasião à carne, mas nós serviremos aos nossos irmãos em amor. Pai, nós amaremos o nosso próximo como a nós mesmos, pelo que nós não vamos nos devorar uns aos outros, Senhor, nem nos consumir uns aos outros. Senhor, nós queremos que tudo aquilo que é carne seja destruído, Pai, pela vida de quem anda em espírito, por um modo de vida, Deus, de andar no Teu Espírito, para não cumprirmos, ó Deus, a concupiscência da carne. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor, para não comunicar com as obras, com os hábitos infrutuosos da carne, tudo aquilo que é mau hábito, tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que é reiterado, tudo aquilo, Senhor Jesus, que já faz parte até do nosso agir, ser, conduta, tudo aquilo que pode ter qualquer tipo de ligação, Senhor, coadutério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria e inimizade, contenda, ciúmes, ira, peleja, dissensão, heresia, tudo aquilo que pode, Senhor, convergir para invejas, homicídios, bebedices, glutonarias ou coisas semelhantes a essas, Pai, nós declaramos, Deus, que isso não vem de Ti, e aqueles que cometem tais coisas não herdam o reino de Deus, como diz a Tua Palavra. Então, Senhor, troca os nossos hábitos, sobretudo os que são pecado, principalmente. Agora, Senhor, nos liberta dessas coisas que nos aprisionam, acorrentam, que são maldades, que fazemos a Deus sem pensar. Nos liberta, Senhor, nos liberta. E gere em nós, ó Deus, os hábitos que são fruto do Espírito. O hábito do amor, o hábito do gozo, o hábito da paz, o hábito da longanimidade, o hábito da benignidade, da bondade, da mansidão, da temperança, da pureza. A Tua Palavra diz que contra essas coisas não há lei. E os que são de Ti, Jesus, já crucificaram a carne com as suas paixões, concupiscências e maus hábitos. Se vivemos no Teu Espírito, Senhor, nós também andaremos nele. Então, Deus, nós Te pedimos nesse momento que o Senhor traga pra nós, sobre nós, hábitos que agradem a Ti. Molda o nosso caráter ao Teu. Controla a nossa língua, o nosso olhar, o nosso pensamento. Tira de nós o Espírito de julgamento. Tira de nós o Espírito de maledicência, acusação, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é treve, é feito em oculto, tudo aquilo, ó Deus, que não é honesto, não é transparente, não é firme. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, transforma-nos. Declaramos nossa maldade, Senhor, o quanto precisamos de Ti. Oramos, ó Deus, por irmãos e irmãs, nos mais diferentes níveis de caminhada contigo. Pai, que essa oração não exerça julgo, acusação, porque certamente, Senhor, há dezenas, centenas, milhares de homens e mulheres, ó Deus, que são referências de bons hábitos. Então nós oramos aqui, trocando também, Senhor, recebendo essas bênçãos dessas pessoas, ó Deus. E oramos por aqueles, ó Deus, que declaradamente, honestamente, registram aqui nos seus motivos de oração a sua necessidade de serem libertos de muitos maus hábitos, de serem libertas de muitos maus hábitos. Senhor, traz essa paz, traz essa consolação, esse prêmio da libertação de uma vida, Deus, de hábitos que te glorificam e que te adoram. Pai, com profunda essa oração, com desafiadora para muitos. Pessoas lutam há anos, ó Deus, há décadas, tiveram grandes prejuízos, ó Deus, com maus hábitos. Pessoas que roubam, mentem, acusam de fama, são maledicentes. Pessoas que são procrastinadores, inconstantes, injustos, incorretos, que são desleixados, desorganizados, desorganizadas. Pessoas que chegam atrasados e atrasadas sempre aos seus compromissos. Pessoas que não honram sua palavra. Pai, quantos maus hábitos, frutos de um caráter, Deus, que precisa do teu toque. Então nós oramos, ó Deus, por misericórdia, por amor, por muitas vidas aqui. Oramos para que haja uma grande libertação, Senhor, um convencimento do teu Espírito Santo, mostrando, apontando, em amor, quais são as áreas em que precisamos de transformação. A começar de mim, Senhor, transforma a minha vida e abençoa o teu povo aqui junto comigo. Oramos em nome de Jesus, clamando o teu favor, clamando a tua misericórdia, clamando, clamando, implorando a tua bondade e a tua transformação nos nossos hábitos. Em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. e Deus abençoe. Obrigado.